Olá, tudo bem? Hoje sou eu que vou te ajudar a conhecer esse software bem legal. Como você sabe, o Bluefish é um editor de códigos. Beleza? Bem, será que você já tem o Bluefish instalado em seu computador? Vou considerar que sim. Então, vamos lá. Abra o seu Bluefish. Legal. Vamos escrever qualquer texto. Batatinha quando nasce. Espalha a dama. Pelo chão. Me, ni, niña, quando dorme. Põe a mão no coração. Primeiro. Vamos lembrar de alguns truques que funcionam em qualquer editor de textos. Apeda-te Home ou End. Estas teclas movem o cursor para o início ou fim da linha. Ctrl-Home, Ctrl-End. Movem o cursor para o início ou fim do texto. Cetinhas. Cetinhas. Movem o cursor em qualquer direção. Ctrl-Set esquerda ou direita. Cetinha. 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 Apaga o que está à esquerda. Bem, beleza. Claro. Existe mais atalhos. Mas agora, vamos ver alguns específicos do Bluefish. Vamos primeiro, no menu Document, Modo de Linguagem, e configurar para HTML. Ctrl-D. Duplica a linha que está ao cursor. Ctrl-Y. Apaga a linha. Ctrl-Z para cima ou para baixo. Movem a linha que está ao cursor, para cima ou para baixo. Ctrl-Shift-C. Transforma a linha num comentário. Ah, e que tal incidir tags? Agora, apertamos as teclas Ctrl-Out, G, e se a tal incide a tag Strong. Ctrl-Out, C. Põe automaticamente a tag de comentário. Ctrl-Out, número, 1, para incidir cabeçalo. Ctrl-Out, P, para padagrafo. E se esse vídeo foi bom para você, com certeza será bom para os seus amigos também. Portanto, clique no joinha e compartilhe. Falando em clicar, aproveite e clique em inscrever-se e no sininho. Isso nos deixará mais próximos. Aliás, participe. Dê sua opinião ou comentário e vamos ficando mais amigos.